Amor, só amor, a não ser um povo com cana se para... ...e o patrão legítimo de Bocicandé. Bocicandé é uma derivação desse patrão legítimo, porque Bocicandé fazia também leitura... ...e olha como o Amor só que embalou, está no declínio. E quer que nem fique com o barco à funda, se uma Titanic. Não, ele é uma derivação na parte que olha como aquilo é a favorecida. Gosto, tem que na arca que consequência, e o Amor, mas... ...fugida que acaba ainda. Fugida que acaba. Por quê? Gente não fugir mais, é não ser mais barato de um Amor. Gente, não ser mais barato de um Amor. A minha gente até compreende. Olha como os guinenses, não falaram como... ...não porque vai com a multa crítica, o Amor não porque vai com a multa faz o quê? Não! A minha gente está fascinada, a minha querida. A minha verdadeira, a minha gosta de contar, a minha gosta de apoia... ...alguém que não conta mentira. ... Não que gostar apoiar.... ...un Alguém e assim explorar outro Alguém? A minha assim, eu gostaria de falar ? Não que gostaria de falar. Não que mensen nada que vi gente de falar. ...este havia o problema. Sim, eu gostaria de falar. Não que pensar nada que vi gente de falar. ...como que vai pra mim fazer? Não que gostaria de falar agora? ...feveria ir atrás fantastico. A minhaeria está fascinada, A América nunca gostou de alguém Nunca miste nada Que bem de alguém Assim ainda funciona Essa é a maneira de funcionar Ao seu dia Uma pessoa chorar, uma pessoa chorar Uma pessoa falar com ela Não, não sei o que Mas bem bom Essa é a maneira de se sentir com ela Para se sentir com ela E tem para respeitar A pessoa que está aqui junto Essa é a maneira de se sentir com ela E tem que andar aqui gentis Que andar aqui junto Boa amigos Boa amigos de luta Vou até dizer eles Na meio de caminho O meio do caminho O barra de outra amizade Não O que é que está fazendo Boa amigos Como que está fazendo aqui na zero O tempo é compreendido com ela A minha quer saber Porque É que é normal Na política Não está falando com ela Porque eu podia gostar de alguém Mas De nesse tempo A sé até de como Simplesmente Uma Rússia Uma Rússia Só que é embalo Ele não é que Ele gostou de Brema Câmara Brema Câmara É que aqui alguém Imagem de Brema Câmara Tem como mudar Então ele é que Ele gostou de Brema Câmara Tudo que É fácil Ele que Brema Câmara E de meramente Teatro Político Tudo que é que Trato de uma Que Brema Câmara E meramente Falsidade de uma E que tem que desistir Nenhum amizade Que tem que desistir Nenhum Como é que eu podia chamar Não é que a política Não é que se chama nome Mas E tem gente que também se cobre Está para a mão que seu Ele falaram como Não é que o Marroco E o Marroco e o Brema E o Hermocinho Que é o Hermão Garande Eu acho que é uma Que é uma Que é uma Que é uma Na cenário Político Criação de PTG E de Hermocinho Que é o Hermão Garande Criação De Cusa lá De De PTG E de Hermocinho Que é o Hermão Garande Não Porque Alça um dia Alça um dia Orgulha contar A minha verdade Diz Leva a verdade Se uma Busta contra Que alguém Mas está contra Que está contra Que alguém Está contra A boa visão A minha visão É diferente Que a visão do outro A minha Que é dona de verdade Mas a minha ideia É sempre Minha crítica Sobre o Marroco Só que é embalo E que para E juntar E tem E que para tomar Diz Que rejeitá Porque Na congresso Eu mandei E que a gente Que me puso Na Bahia Em Madem Último tempo Olha Humaro Propostado Né Próprio Se braço Direito Soares Sambu Com estil Uhum Próprio Se braço Direito Olha Brama Falando Humaro Humaro Para primárias Próprio Soares Sambu Com estil Humaro Olha Apresenta Humaro E manda Fúria Humaro Mangar Gente Na Bahia Manda Fúria Humaro Maldi Ser Presidente República Próprio Quidientes Não se não Para agradá-los Somos Exibir Como Quidientes Camestil Estão Tentativas Tentar Agradar Aquelas Né Aos Próprio Quidientes Que não Agradá Ou seja Que esta janela Aos Ela abri A espargata Ela abri A espargata Ela busca Lado De Paite Arranca Outros Busca Lado De PRS Para Segurar Na Último Lá não é sinta nas redes sociais para quem gosta de Umaru para quem gosta de Umaru para quem está defendendo como esse que mais gosta de Umaru hora de defender Umaru hora de fazer um papel de Umaru que chega ainda e como você não consegue porque a gente já abriu a espargata para quem começa a ir lá a luta para buscar, tem outros já próprio que está no gabinete de Umaru que está a conversar com Fernando Dias próprio gente que está no gabinete está a conversar com Dias Boa Ah, vou ter falado como Não, porque E a nós que tem esse problema Porque E a nós que faz o que Não, porque Diz tempo aquela É o dia teatro político Ali ele Não me diz Não é chorar como Boa, que é que ande vai Mas me se pergunta Você tem que poder garantir Ele diz como Se vai ter que ande Ter um novo patrão Que seja Domingo Simões Pereira Pai, que era arranca Me se pergunta Diz como Boa, que é que ande Boa, que é que ande O que não é que ande Presidencial E na larga de domingos Para bem apoiar Uma de si só que é embalo Boa, que é que ande Que eles que acham Não Boa, conta Se contra O que não é que ande Na eleição presidencial Se boa, que ande Na larga de domingos Para que faça parte De governo Para bem apoiar Uma de si só que é embalo Isso é uma pergunta Mas ali Não quero dar boa resposta Me pergunta, moça A moça que não dá resposta Primeiro E depois Olha que eu falo A gente diz Como A madame está Na Madame está Na um barilho de pólvora A gente fala Ah, não Porque Vasco Não quero saber o que A madame está Num barilho de pólvora Mas está explodindo Mas está Já no barilho de pólvora Tudo que vai dar Assembleia Tudo que vai dar Tudo que vai dar na barilha de pólvora para ver o que é? porque eu falei como candidato de Madem metade de Mademista saiu de Madem ele quer apoiar a candidatura de Madem isso é curto e claro agora, só aqueles que cegam que pensam como todos os dias de Madem G15 não vai abraçar a candidatura de Madem não, basta ele anunciar de uma candidatura de Madem e não tem mais uma racha na metade a maioria de gente de Madem G15 não sai e vai apoiar o partido que é misto mas é que não tem que dar linha com o Madem para ver o que é o Madem se socou em bala da tiro na si próprio pé e da tiro na si próprio pé miste 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 fala gente a não não está na lida com a sociedade né não está na lida com a sociedade não é que gente gosta de comer gente gosta de conviver gente gosta de vida boa boia liga manga dela assim como Renato Duma se socou em bala na caba quer que nem busca suporte no outro lado atualmente PRS ou PAGC que tem fama abo com este mantém boa tarde minha mano Marcos abo com este mantém na mamataca do estado ou PRS ou ou PAGC porque porque PRS que partido tradicional esse dia canto número de deputados que ele ia buscar para vir dar o cur ele sempre cura que a luta aparelha nunca é que a luta para bem estar de país porque é um papel ponto não repetir mais PRS é poder fazer parte de coligação para a terra arranca sim é poder se o punta não fala é poder PTG também se o punta não fala é poder mas é que é para pedir cur porque esse vídeo uma paeta arranca 54 deputados é poder governar à vontade eles é poder ensinar aqui pacto né de viabilizar tudo projetos que o PAGC orçamento projetos que eles apresentam na Assembleia para ver o que é que ele também e faz oposição é que precisa por dar o cur né homicídio deixa partido que ganha para implementar esse projeto agora simplesmente se o homicídio deles para o país poder desenvolver isso mas que o PRS tem a invocar o PRS que precisa é poder o PRS que é que é buscar o primeiro vice da Assembleia não o PRS simplesmente o PRS pode instalar é poder viabilizar todo o projeto orçamento do estado de pé e terra arranca sim fazer parte do governo mas se o PRS fazer parte do governo vou contender como o PRS não fala do comando PRS me salva o povo não que ela ninguém me salva o povo não porque não me salva o povo ninguém me salva o povo quem me salva o povo né mostrar próprio não a ministra faz uma posição responsável a ministra faz uma posição de responsabilidade né a ministra faz uma posição para bem do povo primeiro ponto e não marco cá não marco cá e não teve uma conversa com marco cá um dia na direto não 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 debate com marco cá marco cá invocando e falando assim de uma e marco cá falando numa epa vasco e só na guiné hora que na alcatra a estrada que gente estangaba hora que o estado faz coisa que estangaba boia hora que faz um trabalho gente estangaba povo está tocapalma marco cá aos estalina na minha direto na juve e se marco cá se o vim falando de estrada de estangaba como é é possível alguém ser deputado né deputado e tomar posse festa está fazendo na casa para primeiro como é ser deputado e tomar posse festa está fazendo na casa festa festa para que festa para que só como é ser deputado toma posse logo aquele motivo de fazer festa na casa que é uma família para íntil boia minha manada mau esses que escreveram o valor e bardade esses estudos e traidores esses estudos enganam o marco só embalo ou marco só embalo engana a cabeça que esses boia porque a me dá conta disso como amigos de bardade e tem para ser amigos de bardade e ficar amigos de sinicaria simplesmente pere s ptg é mostrar sinicaria o marco so rembalo dá tiro na si próprio pé onde confia nesses bom como é que é possível num país como deputado tomar posse e festa a me lembra de Portugal António Costa ganhou eleição e houve posses de deputados lembra de uma contra que deputado de partido socialista né contra que ele lumear bom ele vai fazer escritório um coisa vai fazer festa mas é impossível aqui né não como é deputado fazer festa com de logo esse país de bardade mas é deputado o que ele representa o problema está no tapado o punto o que ele representa se não faz festa tipo um ganha dinheiro porque lida povo é castanha pensa povo boy é castanha pensa povo eles lida tipo o que não percebi o que não percebi na Guiné parceiro deputado e um grande fonte de receita não percebi mas Marcos cá mandam um pedido da amizade para me justificar também esse para me justificar esse para mandar um pedido para entre linda direto também o bem falou ao público de boa opinião sobre o deputado ou encontra-se contra interesse de povo que se defendi ou esse próprio tacho que se defendi então ali o guiné está de mal para pior o deputado e linda não faz festa na casa linda e pode matar é envergonhoso para a gente está falando não não luta para democracia não luta para que por que amite aos te aos te aos te aos né tirado violência com o cometido que espancamento que né mas verdade seja dita o marci socorro embalo e tem toda potencialidade né porque tem toda potencialidade de ser um grande presidente se pega atrás de agentes bandidos o Soares Sambu o Marciano o Sandifat é grupo se tem nova geração de barraduras de pagas é pode é que o é conta verdade só conta mentida só conta mentira gente que conta verdade só conta mentira porque preciso para gente ter ousadia de contar verdade porque só perguntam assim mas se isso é o marciano no poder e o governo para e arrancar o é que isso pode fazer para e sinônimo de festa e partido que gosta de festa e partido que gosta de conviver come se bebe faz festa né pai terra arranca não tem nada para o país e novo gente que não olha ser ministro que não volta a ser o maior ministro logo está para 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 e não mas Vasco vou falar como pai terra arranca cacique é para me cacique que pai terra arranca ele tinha de novo no país se perguntar cacique porque e mesmo cara e cara coroa pai terra arranca que querem ter de novo no país Vasco cacique a minha cacique cara que imagem de país que era muda Vasco cacique também que imagem que era muda porque porque para não mudar a imagem de um país eu preciso ter seguintes que mente brilhante se não continua ter seguintes que tem mente brilhante guintes que quer não fazer então nós votos não só para votar nós queremos o povo guinense realmente eles gostam de políticos gostam de políticos que é só mentira ele será do voto se eu contar barral é cada tiga de voto assim que o povo guinense funciona e Marco não pode pedir o manda pedir uma coisa e a minha pode viver nunca com alguém porque a minha está crítica uma de essa pensada como gostaria mas a minha estrutura gente que rodeia uma de embalo aquele seguinte que manda 47 anos que 47 anos é dar no país e a gente que manda 47 anos é dar no país tudo e gente que manda 47 anos é dar no país tudo e tem coisas que muito pertinentes também tem coisas muito pertinentes e que lamentável Brema Câmara líder de Madem Chiquinho e triste e triste porque a minha castanha a minha Marcos chamou agora vou pegar um bocardo só e e tem uma coisa muito importante que não é que bo ligo se vou pedir uma Marcos e manda mais pedido Brema Câmara vou falar Brema Câmara corredor de Madem G15 que Vasco Dade te falar porque a falso é hipócrita vamos mandar vídeo para Brema Baj ou para compreender que é é no papel Brema camarada a Bo na Madem G15 não 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 para começar a papel de ninguém a boa é papel de ninguém ninguém é padrasto de ninguém Brema Câmara para 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 pegar dinheiro para falar com amigos parece para para pegar dinheiro para dar fals para falar com amigos dinheiro como tem quem vai partir e para convicção a Santa Casa de misericórdia a boa problema camarada a Santa Casa de misericórdia para pegar dinheiro de a gente tudo que vai partir e vai para dinheiro na para ver não vou ter árvore de dinheiro na busada ou também árvore de dinheiro na busada não não consegui porque a boca tem que sustentar homens garante para que ele pôs brava camarão não falou só um coisa não é preciso momento é preciso momento como candidato de Madem G15 como candidato de Madem G15 como candidato de Madem G15 se vamos apoiar a nós para apoiar o comportamento para ele ele tem tudo de Madem e que respeita ninguém e que tem respeito para ninguém a nós não apoia uma de sua reembalo se botar assim como candidato de Madem G15 vamos a gente sozinha a nós não apoiar Umar se soca em barro. Não tem mais popularidade. Não tem mais popularidade. Umar se soca em barro. Mas Budi gasta muito imagem, tio, de falar de umarro. Budi gasta muito imagem, tio, de falar de umarro. Então, por favor, que a botecina umarro, se uma candidata umarro, deve ser o candidato de PTG, partido, que ele apoia. Porque se a botecina umar se soca em barro, Buna Dingu quer sozinho. Sozinho. Mas, a botecina umarro e ninguém pode sustentar homens grandes. Cada um vai trabalhar. Ou seja, tem uma família, tem uma mulher com um filho, vai trabalhar. E para o pé, outro homem pode sustentar homens de pouca vergonha, homens que vestem calcinha, nem mulheres próprias, têm mais respeito do que eles. Bom, a botecina umarro para o grupo, não. A botecina umarro para o grupo. A botecina umarro para passar ninguém bom na cabeça, não. Porque tem que sustentar nenhum, um velho, um imbecil, para falar com uma pessoa, não. E porque, é assim que é. Tentina, filha do povo, boa tarde. Não. Cada um vai lutar com essa vida. Cada um vai partir, vai pegar convicção. Não. Jovem convicção. Não, que a Botecina é tipo de doido. Não. Domingos e tamal, quem, 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 curir e cambarilar. Ah. Uma coisa, quem está no meio da bota, para vir mais para a PAGC. Quem está no meio da tentativa, para vir mais à PAGC. mas esse cara tipo de maneira de fazer política que eu não pude na Guiné esse cara tipo de maneira de fazer política que eu não pude na Guiné política que eu faço ele com convicção e visão política porque tem que falar com uma não porque não tem pena de falar não, pena de falar não pena que tem na política pena que tem na política mas se eu vou te ensinar um umar eu vou te ensinar um umar sozinho sozinho porque umar é candidato umar é candidato de PTG para resolver esse assunto que queria que eu vou te acarar porque todo mundo curia todo mundo curia eu não abri espargada a melhor que na papia você manda papia que provas a melhor que na papia você se vira com uma a melhor que cada gente que está na gabinete do Humaro que está já na busca lugar na na PRS outros na terra também para e ter a ranga mas esse calculado de povos que não tem esse calculado de gente que não tem ainda está aqui nem falando com uma na Vasco por quem por que que por que que não há outros gente que gosta de verdade gente mentiroso que gosta de verdade não porque tem esse problema entre se socorro que brema mas por que tem esse problema entre se socorro que brema mas por que tem esse problema entre dois seguinte eles para o pedido que está motivado isso é problema simplesmente se socorro que gosta de brema brema baixa e vira tapete de se socorro em a escola de ser paciente com de verdade brema vira tapete de se socorro por que faz curareta olha se socorro olha se socorro olha primeira vez olha se socorro exonora o governo minha opinião na MADEM G15 é para abandonar a coligação e que faça parte da coligação e desrespeito como quando eles exonora membro do governo de MADEM G15 sem avisa coordenador de MADEM G15 o fato respeito a opinião de Vasco da Letra que eu meti e para MADEM abandonar a coligação como é que possível MADEM o apoio é o MADEM o MADEM o MADEM o MADEM o MADEM também falando como é e tem esses grupos que é sem grupos como é que possível a ministra acabou não vai eleição nobinho não tem grupo não tem para pegar dentro como esse próximo problema camarada para MADEM como é que possível parece fácil como é que possível e só na Guiné como é que a BEM não vai ter grupo como é que você acha que não vai ter grupo vai ter grupo se a Nostura não ajunta não vai ter grupo não tem grupo para que para fazer ministro grupo para que se a Nostura não apoia o antigo presidente quer que nem vai pegar outro dinheiro porque não se viram como homens ser vendidos na Guiné porque ninguém é é é coligação que vai buscar que PRS né é aliança que vai buscar que PRS pai ter arrancar tem autor legitimidade de fací quem manda pai ter arrancar fací pai ter arrancar fací porque é que confia nos próprios deputados também que eles atendem lá é que porque pai ter arrancar lá também tem deputados vendidos lá pai ter arrancar confiar nos deputados desse partido e vai buscar PRS assim se me entendo deputados que vai embora é também contra dia 12 deputados de PRS lhe também pai ter arrancar de guapa seguro esse pode entender lhe também pai ter arrancar de guapa porque vai ter arrancar se vir com homens de guineca confiável homens de guineca caráter porque porque um deputado comprado essa falta de caráter de vergonhoso para a democracia guineca deputados compraram e só na guineca deputados compraram e agora não sinto pena porque o mar agora jurex não o mar dele sempre dele primeiro dia esses inimigos esses nunca ser amigo do mar é ser inimigo o o mar também é também esse o mar ele tem que cacê-lo sem inimigo e vir sem inimigo gosto não é preciso do momento não é facadas que leva mas grave facadas que leva bem pesado nessa costa gente desculpa que larsil antes de hora chega boy gente desculpa que larsil antes de hora chega gente desculpa na pula de bar antes de hora tira não